Olá, tudo bem com você? O papo agora é sobre saúde bucal. Eu vou conversar com a dentista Luciane Santos, que vai dar dicas importantes sobre os cuidados com os dentes. Luciane, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Brasil de Cor. Eu gostaria de começar perguntando para você quando deve começar os cuidados com os dentes. Eu que agradeço você pelo convite de estar podendo falar um pouco sobre a minha área, saúde bucal. Livialton, desde o comecinho dos primeiros dentes, a gente já tem que estar com os cuidados dentários no pacientinho bebê. Antes mesmo de nascer os primeiros dentes, a mãe já tem que ter o cuidado de estar fazendo essa higienização, ou com uma fraldinha embebida em água mineral, para fazer a remoção daquele substrato. E assim que começou a apontar os primeiros dentinhos, já fazer uma escovaçãozinha, com uma escova apropriada para o bebê, fazer já uma escovação para poder remover aquele substrato para não fazer a formação da cárie, que a gente chama hoje em dia de cárie de mamadeira. Então os cuidados começam desde o início da erupção dos primeiros dentinhos. Tem que ter um cuidado mais eficaz ali para não chegar a ter problemas mais sérios um pouco mais para frente, com essas cáries, ou com dor, manchas, que como todo mundo sabe, para tratar um bebê é muito mais complicado. Então tem que ter uma orientação, né, de fazer uma escovação correta, cuidar desde o início, para que não chegue a acarretar problemas mais graves ali, né, relacionados à cárie. Você já tratou de criança bem pequenininha? Já, já sim. Com que tamanho? Com que idade? Desde um aninho a gente já vem, os pais, muitos hoje em dia, pela orientação, até do próprio pediatra, já encaminham para a gente para fazer uma avaliaçãozinha dentária. Então, para aparecer os primeiros dentinhos, os pais acabam trazendo para isso, para a gente orientar que tipo de escova que se usa, que tipo de creme dental que se usa, como é feita essa escovação, né, quando começa já a erupção desses dentes, que começa a ter as primeiras dorzinhas ali no dente, que está rasgando a gengivinha, para a gente orientar que tipo de pomadinha está usando, o que fazer para melhorar, né. Então, já atendi pacientinhos de até menos de um aninho aqui no consultório, sabe, mas a título de orientação, sabe, que a gente fala tudo muito bem orientado, acaba crescendo uma criança sem cárie, né. E alguns procedimentos tem que fazer com a criança sedada? Alguns procedimentos tem que ser feitos, varia muito da criança. Teve criancinhas aqui no consultório com dois aninhos que eu já precisei fazer tratamentinho de canal e deixou, né. Então, varia muito da criança, tem crianças que são muito tranquilas, mas, igual a gente fala, pelo tamanho, geralmente é bastante difícil, ele foi uma criança à parte, né, porque a maioria não deixa fazer tratamento. Mas, igual a gente fala, quando já vem, a gente faz uma escovação com escova, orienta como é que faz, às vezes a gente usa até um motorzinho para fazer a escovação, a escovação, muitos deixam, muitos fazem sobre o choro mesmo, mas para a gente poder limpar mesmo, para orientar a mãe, né. Tudo bem feito, bem certinho, não traumatiza a criança, né. Igual a gente fala, a criança que chora à noite para fazer a escovação com a mãe, a mãe tem que ser realmente incisiva, porque a criança não vai traumatizar porque a mãe está fazendo a escovação do dente. É igual tomar banho. A criança, às vezes, muitas vezes não quer tomar, mas vai ter que tomar. Então, a gente fala a mesma coisa da escovação dentária. Mesmo a criança não querendo, a gente fala para a mãe, né, pegar a criança, fazer a escovação correta, que é o que vai fazer a criança crescer sem problemas bucais, relacionados ao cario, alguma outra coisa relacionada. Às vezes, é tanta coisa para cuidar com o bebê que os pais acabam se esquecendo disso. Isso pode trazer consequências para a criança? Pode, pode. Várias consequências. Uma delas é a cario de mamadeira, que geralmente a criança, como eu falei, a partir dos 6 meses de idade já começa a formação dos primeiros dentes. Se nessa fase já não começa com cuidado, com uma escovação, uma higienização regrada, a criança pode sim, com 2, 3 anos, ter várias caries nos dentinhos, tanto anteriores quanto posteriores, devido a esse excesso de açúcares, né. Geralmente, a própria lactose, ela já tem uma formação de... ela já forma um substrato na boca que pode acarretar na carie, né, a doença da carie. Tem pessoas hoje que não desenvolvem caries, né. Quando começa com esse cuidado desde cedo, que não desenvolve caries. Hoje em dia, a gente fala que uma grande parte da população é zero carie. Por quê? Porque desde a infância já tem uma orientação do profissional e já começa com os cuidados equivalentes, desde a primeira dos dentinhos e cresce uma criança sem carie mesmo. Aliás, doutora, a gente está falando muito em carie. Eu gostaria que você explicasse o que é exatamente a carie. A carie é uma desmineralização do esmalte dentário, que são ácidos, né, que são escritados pelas bactérias e vai fazer o que? Um desgaste, uma destruição do esmalte dentário. O que vai começar com uma carie. Começa com uma mancha branca, começa daí fazendo uma cavitação em esmalte, a partir daí faz uma cavitação em dentina, até começar, né, já começa com sintomatologia com dor, até chegar a polpa dentária que quando entra naquelas situações que daí tem que fazer um tratamento de canal, coisas associadas. Muitas pessoas falam assim, ah, criança precisa fazer tratamento de canal? Sim, tem crianças que tem uma carie tão grande que já fez os famosos buraquinhos nos dentes e quando está muito grande com sintomatologia de dor, a gente faz um exame clínico e radiográfico e verifica, sabe? E às vezes tem que realmente fazer tratamento de canal em criança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.